E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, quem dizem ser, quem dizem os homens ser o filho do homem? E eles disseram, uns João Batista, outros Elias, outros Jeremias, outros um dos profetas, disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra, será ligado nos céus. E tudo o que desligares na terra, será desligado nos céus. Oremos. Amado Pai Celestial, nós te agradecemos pela graça do Senhor, que até aqui, Pai, nos tem sustentado, e estamos certos que ela nos sustentará até o fim da nossa jornada aqui nessa terra. Pai Santo, pedimos que o teu Espírito vivifique a sua palavra, de maneira que sejamos todos ajudados ao meditar na sua palavra, ao considerar as Escrituras, que o Espírito Senhor vivifique para nós, e nos ajude, Pai. Pois entregamos assim nossas vidas ao teu serviço, sabendo que somos completamente inúteis. O homem em si mesmo não é nada e nada pode fazer. Mais uma vez que ele tem o Senhor, então o Senhor age. Pois o próprio Cristo, o próprio Senhor, disse, eu não faço nada, mas é o Pai que está em mim quem faz as ombras. Isto é, o homem carne não faz nada, é o Espírito que atua, e, portanto, nós precisamos do teu Espírito para nos conduzir, Pai, para nos guiar, pois entregamos nossas vidas assim uma vez mais, pedindo a tua graça sobre cada um de nós, Pai. É a nossa oração, no nome do Senhor Jesus, e para a sua glória. Nós oramos e assim encomendamos-nos ao serviço do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Cristo é tudo para mim. Cristo é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Ele é um tesouro que eu tenho guardado em meu peito. Ele é tudo para mim. Transformou minhas trevas em luz. Meus pecados Ele perdoou. Já não tenho mais nada com o mundo. Com amor tão profundo, Ele me perdoou. Já não tenho mais nada com o mundo. Com amor tão profundo, Ele me perdoou. Amém. Podem nos assentar, irmãos. Queremos falar um pouquinho mais nessa mensagem. Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Ele não muda no passar de uma geração a outra. Ele dá a mesma identificação. Ele se manifesta igual. Para que ninguém, ninguém possa vir dizer que não o conheceu. Porque Ele se fez conhecido, como se fez nessa era. Mas nas outras gerações também, Ele trouxe a porção reservada para aquela era, para aquela geração, Ele se manifestou. Então, o profeta pregou, Cristo é identificado o mesmo em todas as eras. Como diz Hebreus 13,8, o mesmo Jesus de ontem é hoje. O profeta diz, você não pode ficar dizendo aí, ah, que bom que eu tivesse vivido os dias de Jesus. Você ainda está vivendo os dias de Jesus. Porque Ele disse, eu estarei convosco em vós até a consumação dos séculos. Agora, a coisa que faz nós conhecer a Cristo é somente a revelação. Veja que Jesus trabalhando com os seus discípulos para que eles, de fato, eles entendessem quem era Ele. Ele procurou fazer uma sabatina, né? Um exame com eles ali, sabatinar eles, para que eles realmente mostrassem onde eles tinham chegado, o que eles tinham conhecido. E diz a Bíblia, então, que Jesus chegando ali às partes de Cesaréia, de Filipe, Ele se reuniu com eles e fez a pergunta. Agora, eu quero que vocês me digam, vocês que têm contato com as pessoas aí fora, os seus parentes, os seus amigos, os seus conhecidos, vocês ouvem as pessoas. Eu quero que vocês me digam, o que é que os homens dizem? O que é que as pessoas dizem que eu sou, que é o filho do homem? Eu entendo que, na verdade, muitos diziam que ele era Beuzebú, que ele era o príncipe dos demônios, que ele era isso e aquilo, né? Ele era um falso e tal. Mas aí, parece assim que a pergunta de Jesus se restringia mais sobre aqueles que vinham nas reuniões, que conheciam Jesus, que pensavam que conheciam Jesus. Então, eles começaram a dizer, olha, uns estão dizendo aí que o senhor é João Batista que ressuscitou. João Batista já tinha sido morto. Alguns estão dizendo que é por isso que tem esse poder, porque agora é João Batista ressuscitado. Na verdade, João Batista não tinha feito nenhum milagre. Não há nenhum testemunho de um milagre que João Batista tenha feito. Ele apenas pregou a palavra avisando que o Cristo estava chegando. Mas agora disseram, agora ele ressuscitou e então ele está fazendo milagre. As pessoas imaginam coisas e logo falam, né? Então, eles estão dizendo que é João Batista ressuscitado. Outros dizem que não, que é o velho profeta Elias. Na verdade, João veio no espírito de Elias. Mas agora estava dizendo que Jesus era Elias. Outros dizem que é Jeremias, que o senhor é Jeremias. E outros não concordam com nada disso e dizem que é algum outro profeta. Veja, todas essas afirmações eram de pessoas que criam Jesus. Eram de Deus, não eram aqueles que criticavam, não. Mas eles não sabiam nada. Então, Jesus disse para eles, e agora eu quero saber de vocês. Estes são o que as pessoas aí que vêm nas reuniões, vêm para receber oração, para comer pães e peixes e receber curas. Mas agora eu quero saber de vocês que deixaram tudo. Deixaram seus barcos, deixaram alfândega, deixaram família para me seguir. O que vocês dizem que eu sou? O que vocês dizem? Porque como uma pessoa vai ter vitória se ela não sabe o que está crendo? Em quem está crendo, não é? Essa é uma questão bastante complicada, não é? Porque as pessoas estavam, aqueles discípulos, meu Deus, eles tinham deixado tudo para andar com Jesus. E eles ainda não sabiam quem era Jesus. Foi quando Pedro, então, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quer dizer, tu és a promessa das Escrituras. Aquele que Deus tinha prometido, um menino que ia nascer. Mas, na verdade, a expressão, a afirmação de Pedro não foi devido que ele tivesse um grande entendimento das Escrituras. porque a Bíblia informa que Pedro era indouto e iletrado. Ele não era um erudito conhecedor da Bíblia. Foi revelação. Foi revelação. E olha, às vezes, às vezes as pessoas, por revelação, ganham muito longe de aqueles que têm conhecimento. Foi quando Jesus lhe disse, tu és o bem-aventurado, Pedro. Mas por que essa bem-aventurança? Porque ele teve a revelação de quem era Jesus. A nossa bem-aventurança só pode vir por verdadeiramente nós saber o que estamos crendo. Eu sei que esse é um tema bastante batido no evangelismo e tudo mostrar quem é Jesus. Mas não é aqui mostrar que Jesus é Deus, feito carne, não. É mostrar quem é Jesus na atuação dele quanto à mensagem do dia. É conhecer a atuação de Jesus hoje no que ele está fazendo, no que ele fez. Então, tu és o bem-aventurado. e logo Jesus disse, porque não foi carne, sangue que revelou isso. Carne e sangue que a pessoa aprende, compara as escrituras, busca referências, tem bons professores da Bíblia que lhe ensinam, e ela aprende, e ela repete. veja o que a Bíblia diz, a Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo, se não pelo Espírito Santo. Mas diz o irmão Brana, mas as pessoas dizem, aprenderam com o papai, com a mamãe, com o padre, com o pastor, eles dizem que ele é o Cristo, porque eles aprenderam. Agora, dizer que ele é o Cristo é saber o que ele é no seu dia, na sua geração. Saber o que ele está fazendo ali, a atuação, o vaso que ele usou ali, a mensagem que ele trouxe, identificar o assim, diz o Senhor. Aleluia. As pessoas prestam atenção, hoje, a primeira vez, eu fiz o programa ali, fui no estúdio da rádio, não sei se alguém aqui o viu, alguns que o viram. Eu fui ali, uma leção não foi comigo, eu estava, deu um problema na linha de novo, e podia fazer aqui, mas daí às vezes a internet cai, a internet deles, a minha, a minha, a minha não cai, a minha, a minha, a minha, a minha. Aí fui ali no Edifício Estrela, eu fico ali no vigésimo, primeiro andar, e o rapaz, o Edinho, que atende, na verdade, ele que atende o programa, numa parte da manhã ali, eu estava vendo, ele disse, pastor, você prega diferente, você traz um estudo da Bíblia, não é? E, veja, ele não, qual é a tua igreja? Ele disse, não, eu não vou à igreja nenhuma. Aí, ele disse, é diferente, porque ele escuta, ele fica ali, na verdade, ele escuta, porque é difícil, pessoal de rádio, é difícil, às vezes, estou acostumado com tudo, quando tem programa, ainda mais ali, uma rádio evangélica, passa de tudo ali, ele disse, mas o seu programa é diferente. Ele disse, você, você lê a Bíblia, eu lê a Bíblia, e traz um estudo da Bíblia, não é? Aí, depois, eu ofereci um livrinho para ele, da Sã Doutrina, ele disse, mas eu queria um daquele, outro lá, que eu tinha oferecido, tinha oferecido a um único lugar provido por Deus para adoração, não é? Aí, para as pessoas pedirem, e tem algum, acho que um ou dois, que pediu, não é? Aí, eu dei para ele também, não é? Então, vê que as pessoas, há alguém que presta atenção, não é? e principalmente, irmão, nesse dia, nesse dia, principalmente, quem ainda não, que não está vinculado a uma denominação, às vezes, as pessoas mais religiosas, ela diz, não, não, isso aí está diferente da minha igreja, isso aí não dá para ouvir, não é? Não, nem presta atenção. Geralmente, se a pessoa, se é um filho de Deus, é claro, ele vai ver, dar atenção à palavra, não é? Mas, então, voltando aqui, veja, Jesus disse, não foi carne e sangue, quem te revelou, mas, meu pai, está nos céus, te revelou isso. Logo, aí vem uma questão muito fina, logo, Jesus disse, e sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevalecerão contra ela. agora eu examinando, algumas, algumas, algumas bíblias, eu tenho várias bíblias de estudo, assim, que tem aqui as explicações, inclusive esta aqui, aí eles dizem, pegando o sentido, o sentido literário, estimológico da letra, pega lá a palavra do grego, que Pedro, quer dizer, Petro, não é? Petro, e algo assim, e tal, aí ele, junto com a outra escritura, lá de 1 Pedro 2, 4 em diante, que Jesus é a pedra, que foi rejeitada, pelos edificadores, logo, Pedro diz que nós também somos, pedras vivas, que juntamente sois edificados, para a morada de Deus, eles te provam, então, que na verdade, não era Pedro a pedra, mas que a igreja católica era Pedro, mas que a pedra era Jesus, a grande pedra, a grande pedra de esquina, e tal, e eles têm bíblia para isso, fica muito parecido, não é? Aí, realmente, se a pessoa não tem um profeta, ela vai dizer, isso aí não, está aqui, Pedro está dizendo aqui, que Jesus é a pedra, que os edificadores rejeitaram, então, então, é essa pedra que ele está falando, ele próprio, agora vem o irmão Brana, vem o irmão Brana, e diz assim, não, ambos estão errados, aí um teólogo vai dizer, se o irmão Brana está errado, porque aqui a Bíblia diz que Jesus é a pedra. Agora, o irmão Brana está falando da revelação, a coisa é mais fina, o irmão Brana diz, não é Pedro e não é Jesus, é a revelação que permite você conhecer quem é Jesus, porque também o apóstolo Paulo disse lá em 2 Coríntios 11, verso 4, que se alguém vier pregar a vocês um outro Jesus, que nós não temos pregado, com razão não sofrereis. Então, é a revelação que permite você conhecer o verdadeiro Jesus, e isso só pode ser dado pelo Espírito Santo, realmente a divindade de Cristo, só pode ser conhecida por revelação. porque quando você olha, quando você olha aqui também em Apocalipse capítulo 1, a coisa realmente é muito fina, não é? Mas aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 1 ao verso 3, diz aqui, revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. A coisa tem que vir de Deus, porque Jesus Cristo era o homem. Aí você fica assim, mas ele não é Deus? Sim, mas ele era um homem, ele tinha que receber como homem. A Bíblia diz que como homem ele cresceu, o menino crescia em estatura e sabedoria. Ele teve que desenvolver-se um processo como os seres humanos desenvolvem. Ele não foi assim, puh, assim, chegou, então estou aqui. Não, ele veio como uma criancinha, teve as fases de uma criança, e subiu, chegou a ser um adolescente, só que como adolescente, ele ficou lá, já estava discutindo as escrituras, ensinando lá para os líderes, lá no tempo, quando José e Maria esqueceram dele. Mas ele teve as suas fases, ele tinha que chegar aos 30 anos para ser batizado, e então entrar no ministério. Ele não pulou as fases, ele cumpriu, porque ele tinha que ser em tudo semelhante ao homem, que caiu. Mas então vou voltar aqui. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Por isso ele dizia, não sou eu, mas é o Pai que está em mim quem faz as obras. Revelação que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Irmãos, tudo tem um processo. Veja. Deus deu a Cristo. Cristo deu aos seus servos. Nesse caso aqui, vou lendo um pouquinho mais para entender. as coisas que brevemente devem acontecer e pelo seu anjo. Você vê que é um processo. Deus veio a Cristo. Cristo, através do seu anjo, os enviou e os notificou a João, seu servo. Não sei se vocês estão me raciocinando comigo, né? De Deus veio a Cristo, Cristo para João, e João então trouxe a igreja. Há um processo. Deus trabalhando dessa maneira. Notificou a João, seu servo. O qual testificou da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo e de tudo que tem visto. Quer dizer, o anjo veio e mostrou a João e João então trouxe a igreja do testemunho de Jesus Cristo. Então logo diz, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras desta profecia e guardo as coisas que nela estão escritas porque o tempo está próximo. Quer dizer, quando essa revelação fosse trazida, então o tempo estaria próximo. Mas então, veja, como eu disse, se você pega, é impossível o homem por si mesmo compreender o programa de Deus. Nós estaríamos perdidos se não fosse a mensagem do sétimo anjo. nós não tínhamos como saber a verdade. Vocês estão me entendendo? Nós não tínhamos como saber a verdade porque o meu deu o exemplo. Mombranda diz que a igreja está edificada não sobre Pedro e nem sobre Jesus, mas sobre a revelação que permite conhecer quem é Jesus. entretanto, quando você, os teólogos da Bíblia, os escritores da Bíblia, os escrivas desse tempo, buscando as referências do grego, chegaram à conclusão que a palavra Pedro lá quer dizer Petro e que Jesus é a grande pedra, a grande rocha e tal, e que nós somos pedra juntamente, somos edificados e está ali na Bíblia. Vamos lá para 1 Pedro 2. e prova pela Bíblia. Como sair disso? É, Jesus é a rocha que os certificados rejeitaram, mas para conhecer ele precisa revelação para chegar a Cristo, para poder entender isto. Agora, novamente voltamos aqui, irmão, a única coisa que nos assegura, a única coisa que faz você manter-se firme em meio das tempestades, das dificuldades, das contradições. Veja que a Bíblia diz em Hebreus que Jesus sofreu contradições dos pecadores. Não, coisa, com uma contradição que você vê que parece que não dá para sair daquilo ali, e ele sofreu contra si mesmo, não é? Agora, a única coisa que te segura firme é que você tem revelação. Você não pode estar seguro no testemunho de uma pessoa e você dizer assim, agora eu posso confiar nesse irmão, nesse pastor, confio nele, tudo bem que você confie, mas você tem que ter revelação da palavra, porque se não, o dia que você vê ele falhar, você cai, o dia que você vê aquele homem falhar, você descamba, você realmente descamba. Por exemplo, a igreja católica colocou o papa como seu absoluto, o papa é o homem que não pode errar, segundo a doutrina católica, o papa é infalível, ele é infalível, ele não comete falhas, ele determina e ninguém pode ser nada, agora mesmo, esse papa agora, o Francisco, ele mudou um pouquinho o catecismo ali, que até admitia um pouquinho da pena de morte em certos casos, para eliminar a pena de morte e que isso foi colocado e ninguém contesta ele, porque é ele que manda, ele está lá, ele é o absoluto, as organizações religiosas, elas vão a um certo ponto, colocando também a igreja como absoluto, o sistema, eles estabelecem o sistema e que é o homem também e aquele é o seu absoluto. E então, e o profeta chega a dizer que que ele admirava os católicos como eles criam o padre, né? Você vai ver um católico que realmente há católicos mesmo, ainda hoje já está mais raro isso, mas que eles se agarram, né? Na doutrina católica como entra a vida e a morte. Como há pessoas nas denominações evangélicas que se agarram na sua igreja como entra a vida e a morte. e por isso os líderes lá fazem o que querem porque eles estão agarrados no sistema e eles acham que a salvação deles depende daquilo. Agora, agora se você pensa, a única maneira que você não vai ser decepcionado, que você vai poder prevalecer contra as portas do inferno é que você teve a revelação, é que se revelou para você, né? Amém, glórias a Deus. Mas eu quero seguir um pouquinho, se eu vou falando muito aqui, eu não leio, né? Eu quero ler um pouquinho então da mensagem, da mensagem Cristo é identificado o mesmo em todas as gerações. Isso nos dá uma tremenda segurança, saber que nós temos o mesmo Jesus hoje. Ele não é outro Jesus, ele é o mesmo. E ele mandou-nos uma mensagem, mandou-nos um mensageiro, mandou-nos o sétimo anjo e que na voz do sétimo anjo essas coisas acontecem. Então, captar isto é a coisa essencial. Seguindo aqui no início da mensagem, ele diz aqui, somos pecadores, e há só um tanto de o profeta diz, na verdade sabemos que há só um tanto de peixe no lago e quando aquele último peixe estiver fora, estará tudo acabado então. Aleluia. Perdão, eu errei, eu li errado. somos pescadores, não é pecadores, somos pescadores, somos pescadores e há só um tanto de peixe no lago e quando aquele último peixe for tirar, tudo estará acabado. Deus sabe qual é o último, né? Certamente haverá um tempo, num momento desse, que você vai notando que as coisas vão se tornando mais difíceis. Às vezes nós pensamos, irmãos, nós pensamos que se tornar mais difícil é que vai faltar comida, não vai ter trabalho, também nós pensamos que as coisas mais difíceis são isso. Mas não é. Ainda que essas coisas depois venham como consequência, mas a coisa mais difícil é que você vai se deparar com muitas contradições. E o que é que está acontecendo hoje? é. Você olha assim e você parece que pela nossa lógica, o povo da mensagem devia ser uma coisa assim, maravilhosa, uma coisa assim, uma harmonia perfeita, e não é. Nem numa igreja local. Não é. Porque é um processo, não é? É um processo, as pessoas estão ali, vem, o profeta diz, a rede é jogada no lago, no mar, e ali vem de tudo. Agora, são as contradições, são os problemas que você enfrenta, é que vai mostrar aonde você vai chegar. Você está entendendo? salvo. Porque Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, será salvo. Todas as igrejas pregam isso, não é? Não é verdade? Se você for na metodista, eles vão dizer, se você permanecer um bom metodista, você está salvo. Se você permanecer um bom batista, você está salvo. Se você permanecer um bom sebreano, você está salvo. em alguma das assembleias, porque tem várias, não é? E assim sucessivamente. Se você permanecer um bom católico, você será salvo. Não, é se você permanecer em Cristo. Se você mantiver essa ligação da revelação em meio aos problemas, você continuar enxergando ele na tua frente. Você continuar vendo ele em meio dos problemas que você enfrenta. Porque logo vem o primeiro problema. Ah, meu Deus, por que estou passando por isso? Sabe por quê? Sabe por que você está passando por isso? Porque você está vivo ainda. Sabe por que você sente dor? Porque você está vivo. Se você morresse, eu não sentia mais dor. Pelo menos no corpo, não é? Está entendendo? Os problemas são inerentes aos seres humanos. Nós somos um problema. É. por isso, desde que nascemos, já nascemos chorando. Para poder receber oxigênio, tem que chorar e abrir a goela. Porque é assim que acontece. Por que a Bíblia diz aquele que vencer? Porque é uma batalha diária. E a maior batalha é com você mesmo. É com seus pensamentos. É. Então, ele segue dizendo, ele não pode vir até que aquela última ovelha que tem o nome no livro da vida, que foi posto ali antes da fundação do mundo, quando esse nome for chamado, esse é o último, então. bem, esse último pode estar bebendo cachaça essa noite, pode estar lá no baile, pode estar lá usando droga, pode ser um viciado em droga, pode ser um adulto, uma prostituta, não é assim? Você, não, você diz, não, esse aí tem que ser meio santo já, não, a obra santa é ele que faz. A santidade vem do senhor, não de nós. É, pode ser uma Maria Madalena, pode ser um Zaqueu publicano, pode ser o ladrão da cruz, pode ser qualquer um, assim, mas será um pecador, seja quem for, será um pecador. Você vê que dificilmente vai ser um fariseu, um saduceu, porque eles dificilmente, mais difícil, é mais fácil um pecador na carne vir. Mas, então, tem que vir aquele último, por isso nós trabalhamos, por isso nós chamamos, oferecemos literaturas. Agora mesmo, estava vendo ali uma, um casal de São Paulo dizendo, estão ouvindo o programa de Caxias, estão ouvindo o programa aí, pastor de Caxias, queremos, tal, aí mandei, mandei um endereço para mandar literatura. Aí a gente pega, porque, de alguma maneira, a palavra vai chegar a eles, para o eleito. Chegou para mim, chegou para você, vai chegar para ele. mas o lago vai ficando meio limpo, vai diminuindo a quantidade de peixe no lago, não é? Parece que está pouco. Ele veio para redimir, para trazer de volta, redimir é trazer de volta. Nós éramos de Deus, mas fomos perdidos, caímos, fomos vendidos ao pecado, ele veio e nos resgatou, pagou a nossa dívida, e agora nós temos que vir reclamar, vir tomar a nossa posição como filho de Deus. Ele segue dizendo, muitas vezes nós ficamos nervosos. É que ninguém ficou nervoso ainda, pelo menos hoje, talvez, não é? É, muitas vezes nós ficamos nervosos e começamos a pensar, bem, devia ser dessa maneira. É assim que nós pensamos? É, eu acho que está errado, devia ser dessa maneira. Temos de fazer isso dessa maneira ou daquela outra maneira, nós não temos nada a ver com isso. Não é fazer da nossa maneira, Deus fará. Deus se encarregará. Só, o profeta diz, só desempenhar a nossa parte, que ele nos conduzirá nos conduzirá, ele nos conduz, então, a desempenhar isso. Só fazer a nossa parte. Nos colocar das mãos de Deus e o demais ele fará. Agora, agora tem uma coisa. Precisamos, cada dia, nos aproximar do Senhor. mas, à medida que os eleitos se aproximam do Senhor, mais, alguns vão se afastar mais. Você notará que alguns vão ficando mais afastados. Essa é a verdade. E ele segue dizendo, nós não temos nada a ver com isso. é ele. Lembre-se, não há nada fora de ordem. Tudo que nós vemos, a confusão, as contradições, nada está fora de ordem. Tudo está nas mãos de Deus. Ele está controlando tudo. Ele continua dizendo, Deus é a fonte de todo o bem, de toda a coisa boa. não deixe o diabo te enganar pensando que você deixa Deus um pouquinho ou relaxa com Deus um pouquinho para resolver o seu problema, porque você vai se meter mais em problema. Infelizmente, há tantas pessoas se distanciaram um pouquinho e mais um pouquinho, mais um pouquinho e hoje estão tão longe que não conseguem. Parece assim que eles até quando ouvem a mensagem ou alguma coisa e dizem é, eu sei que é a verdade, mas eu espero que um dia eu consiga retornar. Mas esse dia é agora. Esse dia é agora. Eu não posso pôr, dizer para Deus, oh, me deixa aí tanto tempo. Não, é agora. Eu só posso vir quando Deus me chama, quando a porta está aberta. então ele disse, vê, mas nele havia atributos. O profeta está dizendo, Deus no princípio, ele não era nem Deus, porque Deus quer dizer alguém que é adorado, objeto de adoração. Não tinha ninguém para adorar. Ele existia sozinho. Mas dentro, nele estava o desejo de ter uma família. você está entendendo? Deus desejou uma família. Deus desejou pessoas que ele pudesse amá-los e estar com ele. Ele criou primeiramente os anjos, os anjos então ficaram adorando o tempo todo. Santo, 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 com toda reverência, com asas, tapando o seu rosto, tapando os seus pés com humildade e com duas asas voando, como Isaías viu. Mas Deus queria, os anjos não sabem fazer outra coisa. Os anjos fazem aquilo, vamos dizer assim, automaticamente. São automáticos para fazer aquilo. Eles não podem fazer outra coisa. Mas o que aconteceu? Deus queria alguém que fosse família dele. Que pensasse como ele, que fosse livre. Deus é a fonte da democracia de tudo. Livre. Ninguém serve a Deus forçado. Não. A pessoa serve a Deus porque ela conheceu a Deus e sabe que ela é de Deus. Isso já é uma revelação. Você acreditar que você é um filho e uma filha de Deus. Então, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. mas esse homem era para ser o Deus da terra. Então, ele criou o homem espírito, como está em Gênesis 1 e 27, semelhante a ele, que é espírito. E depois criou o homem em Gênesis 2 e 7, o homem da terra e soprou nesse homem o fogo de vida, a alma vivente, tornou-se uma alma vivente da Bíblia. E o homem de terra caiu, o homem prendeu, entrou em problemas e tinha uma perda e é difícil nós perdermos e o Adão ia perder a própria esposa. Então, ele preferiu vender a raça humana, perder o governo da terra, perder tudo, trazer filhos segundo a carne. Então, Jesus veio e entregou sua vida para nos resgatar de novo. Diz o profeta, tudo aquilo que Adão perdeu, Jesus Cristo comprou. É nosso. Aí fica perguntando por que eu não recebo? Porque há muito problema nesse homem de terra ainda. Está muito preso à terra, vinculado à terra. Mas quando nós nos desvencilhamos dos nossos pensamentos, interrogações e questões e por que isso, e por que aquilo, e entramos de alma, de coração a Deus, há uma entrega total, você começa a ver as coisas simplesmente acontecendo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Então, diz ele, Deus significa objeto de adoração e não havia nada para adorá-lo. Então, foi quando ele Elohim, Deus, o Eterno, o existente de si mesmo, cria o homem. Mas nele haviam atributos, atributos de, são pensamentos do mesmo modo que você tem de pensar em alguma coisa, antes que o fale, você pensa, então, quando fala, torna-se uma palavra, e quando a palavra é manifesta, então, é Deus tornando-se material, então, Deus falou e as coisas começaram a acontecer. Deus disse, haja e ouve, haja um firmamento, haja estrelas, haja e tudo, e foi falando, haja terra, haja separação, a terra cria árvores, frutíferas, a água cria peixes, isso foi acontecendo, agora ele precisava alguém para governar essa terra, então, ele criou alguém semelhante a ele na terra. Aleluia, os pensamentos de Deus são todos bons, em Deus não há treva nenhuma, disse João, nada, todos os pensamentos de Deus, todos os planos de Deus são perfeitos, então, quando nos conectamos com o programa de Deus, então, as coisas começam a acontecer, então, o que você pensa, sua ação é ligada aos céus, os céus e você está ligado, isso é que a igreja chegará no seu final, aleluia, o corpo de Cristo em movimento, as coisas acontecendo, louvado seja o nome do Senhor, então, disse ele, que não temos de nos preocupar acerca disso, deixe com Deus, ele terá tudo, ele nunca deixará seu inimigo sobrepujá-lo, ele deixará o inimigo fazer certas coisas para induzir pessoas à tentação, como? Deus induzirá, Deus deixará o inimigo fazer certas coisas para induzir alguém à tentação, porque como uma pessoa vai cair se não há uma chance de cair, então, ele é induzido, é, você veja lá em 2 Tessalonicenses 2, ali, acho que do verso 9, 10, 11, para ali, diz que ele permite a operação do erro, o erro operar, Deus o permite, para aqueles que não amam a verdade, você sabia? Você sabia que você serve a Deus porque você o ama? Ninguém vai chegar aos céus porque teve medo de ir para o inferno, não, você chega lá porque você ama a Deus, é quem você ama, é, ele deixará o inimigo fazer certas coisas para induzir as pessoas à tentação, para provar o seu filho aqui, ele usa Satanás fazendo certas coisas para provar os seus filhos, quer dizer, os filhos de Deus serem provados, porque todo filho que vem a Deus tem de ser disciplinado por Deus, você entende isso? E ele deixa, deixa você livre, você faz o que quer, é isso que você quer, mas você tem entendimento, como que você vai deixar a coisa verdadeira para a coisa falsa, não, então, mas ele deixa, para que a pessoa precisa servir a Deus voluntariamente, eu sou filho, e aqui eu vou caminhando com meu pai, esta é a minha família, ele diz, o resto dessa semana ponhamos nossa fé ali em cima, realmente como semente de Abraão, vamos colocar nossa fé ali em cima, diz ele, como devíamos ser, vamos crer em Deus? Confiamos que haverá um reavivamento da moda antiga através desta região aqui, de modo que pessoas estarão se aglomerando em todo lugar, amém, quer dizer, você simplesmente crer, coloca a sua fé e deixa as coisas caminhar, você não pode, ah, mas não deu certo, eu tentei, não deu, você tentou, se você deixar Deus, vai dar certo, as coisas vão funcionar, ainda bem que os nossos meios não funcionam, porque se nós tentássemos por nós mesmos e nós conseguíssemos, nós ficaríamos irreverentes, não, está vendo, eu consigo, não, você vê que por você estava tudo perdido, era um fracasso, você precisou entregar a Deus, colocar nas mãos de Deus, aleluia, como disse o irmão Brana, que a sua filha Rebeca, mãe Rebeca, estava saindo com a moça ímpia, tocando rock and roll, coisa que ele tinha combatido aquilo o tempo todo, como coisa do inferno, como é, e ela estava saindo, você sabe, ela era uma adolescente, que já tinha os seus 16 anos, e estava saindo, e queria, e disse para a mãe, e ia simplesmente, dizia, e bora, então, o profeta disse, primeiramente eu tive vontade de pegar meu cinturão e dar uma cintada nela, puxar uma cinta, o Espírito Santo disse, não faça isso, se ela estivesse morrendo, você faria o que com ela, você encomendaria a Deus, se ela morresse, então, encomende a Deus, encomende a mim, e ele foi, convenceu a irmã Meda para deixar ela livre, veja bem a sabedoria de Deus no profeta, deixe ela livre, deixe ela ir onde ela quiser, a irmã Meda não queria, não, não vou deixar minha filha, não, não, Deus disse que é para deixar, que é para entregar para ele, e ele fez isso, e ela se aprontou, não sei se no mesmo dia, no outro dia, se aprontou e disse, mãe, já estou indo, e a mãe, agora já instruída pelo profeta, disse, filha, está bem, quando você voltar a janta estará pronta, ela estranhou, porque a mãe fazia uma briga sempre para não deixá-la ir, e ela tinha que enfrentar a mãe, e agora a mãe livremente diz, vai, diz que ela foi até a porta, e foi, e não foi mais, e nunca mais foi, o profeta disse, enquanto você está lutando por você mesmo, você fracassa, mas quando você entrega a Deus, as coisas funcionam, né, aleluia, vê, ele segue dizendo aqui, vê, grande reavivamento, nos últimos, falando aqui do tempo, como Deus estava trabalhando, logo ele diz aqui, por muitos anos, e agora os fogos do reavivamento estão se acalmando, o entusiasmo do povo está morrendo, pode ver isto? Quer dizer, há uma tendência, a pessoa pensa, não, é assim mesmo, né, mas não, nós temos que continuar caminhando com Deus, não é um avivamento para o mundo, o avivamento do mundo já passou, mas o povo de Deus vive em avivamento, amém? No Velho Testamento, o melhor, no Velho Tempo de Vesta, em Roma, quando os fogos se apagavam, o povo ia para casa, mas estamos tentando restabelecer esses fogos novamente em todos os montes aonde pudermos, quer dizer, nós devemos ficar tentando, não é, fazer com que esses fogos se acendam, nenhum ministro pode, requer-se todos nós juntos, em oração, crendo e glorificando, melhor, crendo e confiando em Deus, para ver o Espírito Santo continuar a abençoar o povo enquanto esperamos pela sua vinda. Amém. Porque é um povo que estará em completo avivamento na presença de Deus, vivendo, usufruindo dessas bênçãos, quando realmente Cristo vier, eles vão, estão ligados aos céus, não é? Ele continua dizendo, não tentamos dizer que é para isto, dizer que é isto, que é para isto e que estamos aqui, não, que é para isso que estamos aqui, nós, para uma coisa, nós estamos, mas para orar pelos enfermos, é uma coisa secundária, é isso que eu queria chegar, o profeta diz, estamos aqui por orar pelos enfermos, mas é uma coisa secundária, o profeta diz, você ora, você é curado, amanhã você está doendo de novo, você precisa entrar no caminho, você precisa ser salvo, não se pode nunca dar a preeminência a uma coisa secundária, quer dizer, não coloque isso em primeiro lugar, é uma coisa secundária, nós sabemos disso, Jesus usou isso, os Jesus usou isso, acho que, estimam que, cerca de 86% do seu ministério, foi oração pelos enfermos, curando os enfermos, porque, é, isto chama a atenção das pessoas, mas isso, o profeta, não é a coisa principal, a coisa principal é a voz, ele diz, você não pode ir e ficar ali só com os milagres, você tem que escutar a voz, porque os milagres é para que você escute a voz, então ele diz, então, todo sinal tem uma voz por trás dele, e a voz tem que ser uma voz escriturística, amém, um sinal escriturístico, e então, o sinal é acompanhado por uma voz, aleluia, como Jonas, quando ele foi liberto do ventre da baleia, isso foi um grande milagre, um grande sinal, diz que aquele povo, os inivitas, criam num deus peixe, não é, de repente, um deus, um grande peixe vomita um homem, e aquele homem prega uma mensagem, profeta diz, mas só aquele homem continuasse ali, não pregasse nada, eles continuariam adorando o peixe, não é, mas não, ele pregou uma mensagem que tinha que crer no Deus dos céus, libertou-se do peixe, não é, então, a sua voz foi, arrependam-vos, cada um de vós, e eles se arrependeram, mas o profeta diz, tinha que haver, aquele profeta até tinha que, ter um plano diferente, Deus atalhar o caminho dele, ele estava indo para Tarsi, em vez de ir para Nínive, então, houve tudo aquilo que vocês conhecem na Bíblia, e ele foi jogado na água, e o peixe engole ele, anda três dias com ele, e vomita ele lá na praia, cheio de baba de peixe lá, e começa a pregar, tudo aquilo tinha que acontecer para haver um milagre, um sinal, para que aquele povo pagão visse, visse que era Deus ali, trabalhando com aquele homem, então, o profeta nunca coloque uma coisa secundária em primeiro lugar, a cura divina é uma coisa secundária, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus, a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas, agora, o que tentamos fazer, é tentar levar as pessoas, a crerem no Senhor Jesus, só aceitá-lo, sem pôr as mãos, sem pôr as mãos, sabemos que há uma escritura que diz, impondo as mãos sobre os enfermos, e serão curados, e não tentamos menosprezar essa escritura, porque essa foi a comissão que Jesus Cristo deu à igreja para impor as mãos sobre os enfermos, mas, se você for paciente comigo, se você for paciente comigo, isto foi mais como uma tradição judaica, porque os judeus criam assim, Jairo disse, vem e ponha as tuas mãos sobre a menina, vem, imponha as tuas mãos sobre a minha filha, mas diz o profeta, veja o centurião romano, ele era um gentil, e ele disse, eu não sou digno que nem que vá na minha casa, diga a palavra, diga a palavra, e o meu criado será curado, nós ainda ficamos muito com aquele pensamento, aquele irmão tem um dom de cura, então, se ele orar por mim, vou ser curado, não é, não há nenhum homem que possa fazer nada, tudo que foi feito, diz o profeta, já está feito lá no Calvário, o que o homem pode fazer, ou há por ti, falar a palavra, e para você confiar nele, então diz o profeta, a fé da noiva deve estar como aquele gentil centurião, você deve crer, sem ninguém pôr as mãos sobre ti, ainda que não está errado pôr as mãos, mas é uma coisa mais secundária ainda, a fé é algo que você coloca em Deus, ele já fez isso por mim, e você já está curado, vê, então ele segue dizendo, é, veja aqui, a maneira gentia é crer nele, só, absolutamente, só crer nele, só crer nele, na realidade, pelas escrituras, Jesus Cristo estando presente, então, quando você, pela fé, estende a mão e toca na sua veste, você mesmo, é você mesmo, como a mulher que com fruto de sangue tocou na sua veste, bem, você diz, e se ele estivesse aqui, eu tocaria, ah, pessoal, ah, que pena, né, Jesus não, mas ele continua, a Bíblia diz em Hebreus 3, que ele é agora mesmo o sumo sacerdote, que pode compadecer-se de todas as nossas fraquezas, ele pode ser tocado esta noite, tanto quanto ele podia ser tocado então, por isso, nós queremos tocá-lo, pela fé nele, amém, louvado seja o nome do Senhor, já vamos encerrar aqui, veja, diz ele, algum ministro evangelista impõe as mãos sobre mim, a pessoa diz, oh, oh, alguém, veio e impôs as mãos sobre mim, fulano de tal e impôs as mãos sobre mim, oh, o Senhor me curou, então a pessoa olha aquele homem lá, aquele evangelista, aquele missionário que impôs as mãos, mas isso está aqui, não é o homem, é ele que cura, é que a pessoa entrou numa certa expectativa, ela entrou numa expectativa que agora vai ter um homem aqui que tem um dom especial que eu vou ser curado, depois o profeta diz, depois o homem vai embora, aí não tem mais nada, Jesus foi embora com ele, não, você precisa crer que ele está ali presente, sempre, porque você é um filho de Deus, vê, o irmão fulano de tal impôs as mãos, está vendo, isto faz todos quererem procurar esse irmão para impor as mãos, onde é que está o irmão que pôs as mãos e eu fui curado? Aquele irmão lá, onde é que ele está? Ele está longe, ah, mas eu vou lá, porque se ele orar por mim eu vou ser curado, o profeta diz, nem Jesus vai te curar agora, já te curou, já está feito, vê, para impor as mãos sobre alguém, vê, ao final de contas, não foram as mãos do irmão que fizeram aquilo, foi a sua fé em Jesus, vê, é isso que faz, amém, é a sua fé em Deus que produz a cura, está vendo, você tem que crer em Deus, e sua fé trouxe a realidade, amém, não é isso maravilhoso? Sua fé trouxe a realidade, eu vou ficar aqui, e nós podemos seguir num outro culto, é muito importante isto, nós realmente poder reconhecer Deus, o que ele fez, Jesus Cristo é um, é identificado o mesmo, em todas as gerações, ele não mudou, ele é o mesmo, não é? vamos nos colocar de pé, nós vamos cantar aqui o hino, e nós vamos então orar, e você coloca diante do Senhor, sua necessidade, ele é o mesmo, né? Ele, o Senhor Jesus, não mudou, ele é o mesmo, né? Vamos cantar este aqui, o grande curador, eu abri aqui, não tinha marcado, mas, ele está aqui, né? Ele é o grande curador, é o 342, 342, no criminário, o Salvador, está aqui, o amoroso Cristo, ele é o grande curador, bendito Jesus Cristo, nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo, chamando está o Salvador, ouvi a voz de Cristo, amai, servio com, e reinareis com Cristo, nome digno de louvor, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo, vem de cantar, e ao nosso Deus, ao doce Jesus Cristo, cantar, e com coração e voz, ao santo nome Cristo, nome doce de amor, nome do meu Salvador, Senhor Jesus Cristo, que nemo nossas cabeças, e oremos ao Senhor, aleluia, vamos falar com o nosso Pai Celestial, vamos o adorar, em espírito e em verdade, acredite que Cristo é identificado o mesmo, também hoje, e que Ele está aonde o Seu nome é invocado, aleluia, creia somente, e diga, Senhor, eu não mereço, não é por meus méritos, eu não tenho feito nada para merecer, mas eu creio, que o Senhor já levou sobre si, as minhas enfermidades, os meus problemas, o Senhor levou sobre si, isto é, para os que estão aqui, e aqueles que estão acompanhando via internet, creia somente, tome a promessa de Deus para ti, e saia daqui confessando a tua vitória, porque Ele é o mesmo, e você crê nele por revelação, você tem tomado a palavra para este dia, Pai Santo, amado Salvador Jesus Cristo, nós te adoramos Senhor, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome, porque só tu és digno, de todo louvor, de toda adoração Pai, pedimos Pai, que o Senhor abençoe tua igreja, pela graça do Senhor, nós temos crido na mensagem deste dia, nós temos crido na voz, de Apocalipse 17, de Malaquias 4, 5 e 6, nós temos crido na palavra, que essa não é a palavra do irmão Brana, é a palavra do Senhor, através do seu anjo, é a revelação de Jesus Cristo, dada ao seu sétimo anjo neste dia, para nos trazer a palavra, Pai Santo, abençoa a tua igreja, que cada um possa estar tão firmado, tão seguro, glorificando o Senhor, sem importar os problemas, o que vem ou o que vá, tudo está nas mãos do Senhor, a engrenagem está girando certo, tudo está nas mãos do Senhor, não é nós que resolvemos, é o Senhor, é Ele que tem o controle de todas as coisas, oh, no nome de Jesus, eu te suplico, Pai, eu suplico a tua graça, a favor de cada um dos teus filhos, oh, em nome de Jesus, peço que o Senhor abençoe cada um, Pai, oh, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor faça com que cada um, segure realmente na mão imutável do Senhor, segure na promessa de Deus, porque isso é para os crentes, é para todo aquele que crê, no nome de Jesus, estão entregues nas tuas mãos, dizemos obrigado, Pai, louvado seja o teu santo nome, que o Senhor verifique a sua palavra, se guarde cada um, Pai, Senhor, abençoa nossas reuniões, que segue neste final de semana, amanhã, no domingo, esteja conosco, envia o teu Espírito, sempre verifique a tua palavra, dá-nos aquela porção do alimento para o culto, pois esperamos na graça do Senhor, no nome do Senhor Jesus, é que oramos, e tudo entregamos nas suas mãos, Pai, em nome de nosso Salvador Jesus Cristo, em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe, creia somente, é a palavra do Senhor.